A China e o Brasil são muito complementares. Eles têm por que crescer juntos. E a China tem crescido muito. Ela começou com um tipo de per capita menor que o Brasil, mas tem crescido a taxas elevadas. O salário tem subido na China. E você ter essa parceria, os dois conseguirem crescer juntos, acha que o salário sobe dos dois lados. O Brasil tem que saber administrar a geopolítica global hoje.